Ah, eu não tenho palavras pra descrever a alegria que eu tô sentindo agora, velho. Eu simplesmente só quero agradecer a você que acreditou em mim, acreditou que chegaríamos aqui e falar, velho, que esse vídeo é uma forma de dizer que isso é apenas o começo de uma jornada, que simplesmente parece não ter fim. Muitos me criticaram, mas muitos também me elogiaram e eu tenho que agradecer muito, velho, muito. Mas tem uma coisa que eu não entendo. Muitos me chamam de sonhador, mas eu sou o que menos dorme. Ah, eu não vou nem discutir, só quero agradecer de verdade. Finalmente, acontece a juba, desluia. Muitos me chamam de sonho. Muitos me chamam de sonho. Amém. 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 Amém.